Oi gente, tudo bem? Tava com saudades já de gravar vídeo, né? Fazia tempo que eu não tava gravando Na verdade eu tinha alguns e fui subindo eles pro YouTube Só que daí já faz 15 dias que eu não postei mais nada e tava com saudades Na verdade tem bastante assunto Bastante coisa que eu quero estar trazendo pro canal Mas eu vou fazendo isso conforme eu consigo ir adaptando ao meu dia a dia Então gente, eu vi esses dias no canal da Alessandra Rodrigues Ale, beijo pra você minha linda A tag consumista Me identifiquei muito com essa tag Muito mesmo E até eu vou deixar o canal da Ale aqui pra vocês Entrem lá, dêem uma olhada Se inscrevam no canal, tenho certeza que vocês vão adorar os vídeos dela Eu gosto bastante, eu acompanho ela E vai ficar aqui na descrição, tá? Do vídeo, o link do canal dela Então, a tag consumista, assim, me identifiquei muito Porque vocês sabem Eu sou consumidora compulsiva Eu tô trabalhando isso pra melhorar, né? Porque é complicado, ainda mais nessa crise que tá O país não tem condições Então, eu tô trabalhando isso pra tá melhorando Mas não é fácil, né? E ainda mais pra mim, que sou plus Quando eu vejo alguma coisa rosa Alguma coisa muito linda Alguma coisa assim, diferente Que se é a minha cara, gente, eu não aguento De verdade Então, eu tô até um pouquinho mais controlada Do que eu era antes Mas, assim mesmo, eu preciso Melhorar bastante Evoluir bastante ainda Então, vamos lá Pergunta 1 Você trabalha ou ainda depende dos seus pais Para comprar as coisas que você precisa? Eu trabalho Só que A minha mãe sempre me ajuda, né? Porque Eu gasto mais do que eu ganho Que feio falar isso É mesmo, é verdade Mas eu vou mudar isso Eu ainda vou mudar 2 Normalmente Compra a vista Usa cartão de crédito Ou financiamento Então, gente Agora Eu tenho procurado Comprar a vista Para a vista Porque eu não tenho mais cartão de crédito Eu fui obrigada A eliminar todos que eu tinha Justamente por causa Desse problema com o consumismo Então, por enquanto Eu não quero nem ter Cartão de crédito 3 Já quebrou algum cartão de crédito Para parar de gastar? Já Todos que eu tinha E não sei nem contar Para vocês Quantos cartões Que eu já fiz isso Mas já fiz isso em vários Então, já fiz isso Várias vezes É Brinco enorme, né Mas eu acho lindo Adoro brincão Adoro Tenho adorado Desse aqui também Achei ele uma graça Vamos continuar Pergunta 4 Quanto costuma gastar Com besteirinhas Roupas, sapatos, cosméticos Por mês Então, gente Tudo que eu ganho Todo meu salário Ainda falta Na maioria das vezes É horrível falar isso, né Mas É o que acontece Mas eu vou melhorar Vou melhorar Vou mudar Prometo para vocês Tenho que melhorar Não dá para ficar assim, não E não sejam assim Porque é feio Não dá Não dá para ser assim Pergunta 5 Você já comprou Alguma roupa Que nunca usou Já Muitas vezes Nossa, eu tenho roupa Com etiqueta No meu guarda-roupa Ainda muita roupa nova Roupa que já tem Três anos Tipo, com etiqueta Dentro do guarda-roupa Mas é aquilo que eu falo, né Não tem aquela Assim Ai, isso saiu de moda Não, gente Porque eu tenho Meu estilo bem único, né Tipo, agora ainda Estou com esse vestidinho Que é um vestido Bandage Pink Da Chica Vaidosa E esse crop De curves Da coleção do ano passado Da Chica Vaidosa Só que vocês sabem Tudo que é rosa Para mim Não sai de moda E eu gosto muito De roupa preta Também Porque eu consigo Combinar muito Preto com rosa Então Não sai de moda Então, vamos lá Pergunta seis Já comprou Por se sentir Pressionada pelo vendedor? Já Muitas vezes Principalmente Quando a vendedora Te trata super bem, né Ixi Aí ferrou Mas Isso era antes Acho que quando eu era mais nova Agora eu já Não sei É Agora Como que eu vou falar Já não é tão fácil Assim As pessoas já não me influenciam Com essa facilidade Antes eu era mais influenciada Principalmente por uma vendedora Bem atenciosa Hoje não Pergunta sete Já comprou Só para aproveitar A liquidação? Quem nunca? Já E várias vezes Ai que coisa Isto é um problema Oito Alguma vez Já escondeu Dos seus pais Alguma coisa Que você comprou? Já Muitas vezes Nossa De arrancar a etiqueta De esconder as coisas De baixo da cama De deixar a sacola Assim no porta-mala Do carro Duas semanas Sabe? Você querer usar Quer olhar o negócio E não poder Apesar de que O que que acontece? Eu Tenho muita roupa Então Quando me vem Geralmente falam Ai roupa nova Às vezes nem é nova Às vezes já usei Várias vezes Mas como eu tenho Muita coisa As pessoas se confundem Eu falo Não Isso é velho E daí As pessoas não tem O que argumentar comigo Porque realmente Por ter muita coisa Nem elas se lembram Do que eu tenho Agora eu tenho Um problema assim Tipo 99% das minhas coisas Eu compro pela internet O problema É quando Chego em casa Né? Então Eu sempre assim Eu já falei Para vocês Uma vez Vou falar novamente O menino que entrega As roupas aqui em casa Que entrega as roupas O menino que entrega As encomendas do correio Aqui em casa É o Vinícius Do correio Ele é um amor comigo Ele é assim Gente sério Ele é o anjo da guarda Das minhas caixas Das minhas coisas Ele é um fofinho E Ele A gente sempre combina Pelo whatsapp Tá? Pelo mensagem A gente combina Tá o horário Eu vou estar em casa Ai eu vou estar até o horário Ó Agora que eu não tô Porque pra ele é bom Que ele também não perde A viagem dele E daí também é bom Porque daí Evita que as minhas coisas Caiam em mãos erradas E depois fiquem Me enchendo o saco Porra Mas você comprou de volta Puta que pariu Você só gasta Ô cacete É assim mais ou menos Né? Então Eu prefiro combinar Com o Vinícius E pegar as minhas coisinhas Quietinha Abrindo o silêncio Do meu quarto Só eu e meus gatos E beleza E ninguém enche o saco Ai Tem uma amiga gente Que é bem legal Vou contar pra vocês Aqui O nome dela é Cláudia É Cláudia até mora Aqui perto de casa Faz muitos anos Que eu não vejo mais ela A Cláudia também Assim Ela era extremamente Consumista E uma vez Ela contou pra mim Que ela comprou Umas coisas Pro marido dela não ver Ela guardou As secolas Dentro da churrasqueira Tipo Isso era Acho que era Uma terça-feira E ficou Chegou no domingo Ela tava fazendo Outras coisas Não sei se tava Tomando banho O que tava fazendo E o marido Foi preparar A churrasqueira Pra fazer um churrasco No domingo E achou Um monte de sacola De coisa nova Vocês imaginam né Acabou o mundo Mas eu me lembro assim Quando ela conta Essa história Eu dei muita risada Porque eu me identifiquei muito Eu já escondi Sacola minha Na casinha do cachorro De ficar lá Na casinha do cachorro E eu torcendo Pro cachorro Não roer as coisas Caixa de sapato Imagina Com sapato dentro Bem o que o cachorro Gosta de roer Então eu já escondi Na casinha do cachorro Pra tomar no carro Debaixo da cama Na área Dentro da máquina De lavar Debaixo do sofá Da sala Ai gente É meio Absurdo Isso assim É meio Sei lá Do capeta Ai meu Deus Oito Foi essa De esconder As coisas Pergunta nove Você acha que o mundo Dos blogs Gurus Internet Te deixou mais consumista Ai gente Com certeza Por algum lado Isso é bom Por que? É bom Pro blogueiro Pra blogueira Que ganha É bom pra loja Que divulga Que eu acho Que de uma forma Mil vezes Mais eficaz Do que você Contratar uma modelo Fazer fotinho Pra revista Comercial Pra tv Pra internet E é bom Pra gente Que sempre Tem acesso A novidades O que é bom O que não é Então eu acho Que todo mundo Sai ganhando Com o mundo Como ela falou aqui Dos blogs As gurus E a internet Eu acho que todo mundo Sai ganhando Gente assim Não é porque eu sou blogueira Que eu vou falar Não É a melhor coisa Você divulgar com blogueira Porque meu blog Ainda É muito pequeno Tô começando agora Para falar Isso é minha profissão Não Eu faço porque Realmente eu gosto Só que eu sei Que isso um dia Pode se tornar Realmente a minha profissão E eu estou lutando Pra isso Porque é uma coisa Que eu amo fazer Dividir com vocês As minhas coisinhas As novidades Então gente É exatamente nesse ponto Que eu quero chegar Assim A empresa de cosméticos Por exemplo Ela contrata uma modelo Faz comercial pra tv Faz foto pra revista Divulgação na internet Beleza Modelo Ela fala aquele Texto minúsculo Decorado E pt Saudações Seu produto é uma merda Seu produto é maravilhoso Foda-se você Compre e experimente É mais ou menos Assim que funciona Eu confio Nas blogueiras Por que? Eu confio principalmente Nessas blogueiras Eu confio nas blogueiras Nas youtubers Nas gurus de beleza Nas blogueiras Mas tem algumas Que eu me identifico mais Então nessas eu confio É Mais Cegamente Digamos assim Porque sempre que eu fui Atrás de uma dica Dessas meninas Eu sempre me dei muito bem Sempre foram coisas Que eu gostei Produtos maravilhosos Então o que eu consegui Ver com isso? Muita gente fala Que a blogueira Muito bambambam Recebe dinheiro E vai falar Mesmo que o produto É uma bosta Vai falar bem Pode até ser Que aconteça Porque afinal de contas Esse mundo tem de tudo Comigo gente Nunca aconteceu Todas as dicas Que eu segui De blogueira De youtuber Sempre eu me dei Super bem Sempre foi assim Sempre me dei Super bem mesmo Então Eu acho Que compensa Para a loja De investir Numa blogueira Investir Numa youtuber Porque a gente Como consumidor Vai ter acesso Ao que é legal Ao que não é Vai ter maiores informações Outra coisa gente Que eu adoro A resenha de produtos Eu acho isso ótimo Eu acho isso maravilhoso Gente Por que? Porque você consegue Ter uma explicação Com a pessoa Falando ali Do produto Mostrando É outra coisa Do que você pegar Ler na internet Procurar na internet Ler a caixinha Ler como é que usa O que que faz A composição É diferente Só que aí Que mora o perigo Quando a gente É consumista O que acontece Você quer comprar Tudo quanto é coisa E aí Você realmente Acaba gastando Mais do que você pode No meu caso Muito mais do que eu posso Mas aí É aquela questão A louca A consumista A louca Psicopata Das compras É você Não é a internet Nem as blogueiras Nem as empresas Que investem Nas gurus De beleza Nas youtubers O problema Não está com eles O problema está Com você Que é consumista Nesse caso Comigo Que sou consumista Então gente Eu amo Adoro Acho que aumenta E muito As vendas E que ótimo Que aumenta Que isso é bom Para o comércio Enquanto o comércio Estiver faturando Com blog Com blogueira Com youtuber Eles vão nos valorizar Nós vamos ser Mais seguidores E o bom disso tudo Pelo menos eu E eu tenho certeza Que muitos meninos São assim A gente gosta De dividir com vocês De passar para vocês As nossas experiências Falar o que é legal O que não é O que gostou O que não gostou Então gente Eu acho Muito válido E muito legal Vai de cada uma Se controlar Eu preciso realmente Começar a me controlar Porque está feio o negócio Então vamos lá Dez O que você mais gosta De comprar Gente Essa pergunta é difícil Porque Depende Eu gosto de comprar tudo Eu gosto de bolsa Eu gosto de acessórios Eu gosto de sapato Eu amo roupa Maquiagem Brincão Anel Produtos de beleza Cosméticos Cremes Esmaltes Sou louca por DVDs Também Livros Meninas Então assim Enfim É complicado Eu falar para vocês O que eu mais gosto De comprar Eu gosto de comprar tudo Tudo Mas depende Às vezes você vê Uma coisa legal É Daí você quer aquilo Às vezes você vê Uma coisa que não é tão legal Assim Daí você não quer Não compra Ou está muito sem dinheiro O troço está muito caro Você está muito fodido Sem dinheiro E você não compra Então gente Depende Tipo depende muito Depende Mas eu gosto muito De comprar roupa Adoro Adoro Comprar roupa Principalmente Quando eu acho Roupinha assim Que me deixa Com cara de bonequinha Com lacinho Roupa rosa Vestidinho Adoro Comprar roupa Adoro Comprar isso Pergunta 11 Você tem alguma dica Que usa Ou já usou Para economizar Ai gente Que coisa Dica Eu acho Que é assim Como eu compro Quase Nossa Deu bug aqui Como eu compro Quase tudo Pela internet Tipo 99% Das coisas Das minhas coisas Eu compro pela internet Em meses assim Que eu estou muito fodida Sem dinheiro Eu procuro não ficar olhando Consecutivamente Os sites De roupa Por exemplo De roupa plus size Eu prefiro não ficar olhando sempre Eu fico nas redes sociais Por N motivos Uma As vezes as pessoas falam assim Porra Você sempre está online Mas não é que eu estou lá Coçando o saco E sempre online Namorando Vendo besteira na internet Eu trabalho na internet Eu divulgo o meu trabalho também Então Eu estou em todas as redes sociais mesmo No ESC No Twitter No Instagram Só não estou no Snapchat Porque eu ainda não sei Nem mexer direito com o Twitter Então deixa eu aprender uma coisa Depois eu aprendo outra Porque eu sou bem lesada Eu tenho que fazer uma coisa Cada vez Então E gente Assim É A dica Que para quem compra na internet Não fica sempre olhando os sites Porque senão você vai ficar louca A mão vai coçar Eu por exemplo Eu não durmo Eu não como Eu fico só pensando naquele troço Enquanto eu não compro Eu fico doente De verdade Fico doente mesmo Não consigo comer Não consigo dormir É horrível É doentio Isso é coisa de gente meio louca É isso que eu falei Eu sou meio psicopata Assim que compra Complicado Então gente É isso Eu acho que essa é a dica Que é o que eu faço Para mim Para tentar economizar um pouquinho É não ficar direto Olhando Nos sites Nos meus sites Das minhas lojas preferidas Evito ficar olhando Porque Eu vou ver alguma coisa Que eu vou gostar Eu não vou poder comprar Ou eu não vou realmente Ter dinheiro Ou até vou poder comprar Mas Vou precisar economizar Enfim O fato é que eu não posso Gastar agora Então eu evito De ficar olhando Nem sempre a gente consegue Mas Isso já me ajudou Um pouquinho Assim Bom meninas Esse foi o vídeo De hoje Tag consumista Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deem um joinha Aqui para mim Se inscrevam no canal Compartilhem Esse vídeo Gente Eu sorteio Gente Por favor Eu preciso atingir Os 300 inscritos No canal Vamos se inscrever Vamos compartilhar Os vídeos É Siga o meu blog Me sigam no Instagram Curta a minha página No Facebook Me sigam no Twitter E deixe uma perguntinha Lá para mim No ESC O ESC funciona assim Qualquer coisa Que você queira Perguntar para mim Se você não quiser Se identificar Eu acredito que não precisa Pode fazer pergunta anônima Pergunta para mim Que quando juntar Um número legal De perguntas Eu vou vir aqui Responder todas em vídeo Tá bom Então Por hoje é isso Tchau meninas Ó Batom na mão Tchau 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 Tchau